Aqui o ritmo é mais cadenciado, o passo é lento, mas a alegria é a mesma de jovens de 20 anos. Muito bom, é muito bom. Sente bem dançando? Sempre, sempre. Com certeza todos nós. Dançar com outra mulher não faz mal, afinal... É importante ser feliz e aproveitar a festa, que tá ótima. A gente tem que vir pra se divertir, não importa com quem. E aquele choppinho? Mesmo sendo de uva, não pode faltar. É a peça principal da festa. Só outubro pra ter um chopp maravilhoso. Muito menos o traje típico. Esse traje aí foi feito quanto? Ah, já há muito tempo. Desde a época que começou já. E quando teve a apresentação de danças folclóricas, todo mundo ficou parado. Gostoso. E de dançar também. Não é sempre que eles têm esse contato com o público, né? Então esse contato pra eles é uma gratificação muito grande deles poderem mostrar o trabalho que eles desenvolvem durante o ano. Há 10 anos, idosos de várias cidades do estado são recebidos pela Fundação Pro Família aqui de Blumenau. Sempre na última quinta-feira da Oktoberfest. Já virou uma tradição, né, Cristiane? Uma tradição e uma satisfação pra nós organizarmos um evento tão bonito quanto esse. Porque a terceira idade, ela traz muita diversão, muita alegria pra festa aqui de Blumenau. Essa turma veio de governador Celso Ramos, que fica na Grande Florianópolis. Dançamos bastante, tá tudo muito bom. Tá sendo um dia especial, um dia diferente pra vocês, né? É, bem diferente. Tem pessoas que nunca vieram aqui, é a primeira vez, estão adorando. Segundo a organização do Oktoberfest, mais de 5 mil idosos passaram pela Vila Germânica nesta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto